e aí pessoal mais um jogo no world of worship e hoje nós vamos comprar um um navio novo aqui está o chester não sei a gente está no chester esse aqui é o cruzador nivão acho a cidade aí tem também uma conta premium é que você tem que pagar 250 dobrões né mas acho que não vale a pena pois os benefícios são muito pouco pois você ganha acho que 50% a mais de experiência e algumas coisas a mais né então não vale a pena você fazer isso e tem aqui o chester que é o cruzador 2 e permite assim upgrade para cruzador 3 ou para o destroyer nível 2 né então hoje a gente vai tentar comprar o destroyer nível 2 então vocês podem ver aqui no tec 3 que é que se eu comprar o destroyer o santo 2 então ele vai abrir uma classe para uma nova classe de embarcação e eu vou comprando mais depois vai liberar a os porta-aviões né então é só você seguir mais ou menos essa essa árvore né e vamos comprar aqui o santo 2 né que é o cruzador não é o destroyer nível 2 ele precisa de 720 de experiência né de estrelas e mais 30 mil de créditos bom então a gente acabou comprando e tem aqui alguns upgrades que dá para fazer né eu ainda não tenho experiência mas eu tenho aquele experiência que que serve para para tudo que aquele estrela dourada né então eu tô usando aqui para só para mostrar para vocês mas futuramente eu recomendo você não utilizar eles para você utilizar somente quando você for fazer os upgrades mais pesados né para comprar se embarcações assim de níveis mais alto lá para 7 8 9 ou 10 né então eu já fiz todos os upgrades né do navio né tanto de torpedo quanto de 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 potência do motor essas coisas então vamos dar uma testada como é que é a jogabilidade nesse nesse aqui né esse aqui é o destroyer nível 3 né mas ele precisa de 2200 vamos ver se eu consigo comprar ó eu eu acabei comprando também né o de o destroyer nível 3 bom com o dinheiro que eu tenho bom eu consegui fazer então eu tô rei né as estrelas douradas né que serve para qualquer qualquer hora mas eu recomendo não fazer isso tá usa só mais para para o futuro mas fiz isso mas para mostrar para vocês né e nós estamos e acabei mostrando já né pulando para o destroyer nível 3 que é o wix eu não quis assim jogar com o destrói nível 2 já já que se pula por 3 então vamos ver mais ou menos quando como é a jogabilidade com o destroyer nível 3 o aix né bom então eu tô usando aqui o t que é fumaça né eu bom no começo eu não sabia mas depois eu fiquei sabendo que esse fumaça ele ajuda bastante para você para camuflar você quando tiver uma aeronave por perto então meio que esconde você durante um certo período e tem esse y né que meio que dá um turbo então acelera o o o o navio né por uma certa um curto espaço de tempo né o r vocês sabem um vocês sabem que é o tiro normal explosivo 2 é aquele tiro para penetrar e o 3 seria agora o de o como é que fala os torpedos então se você apertar 3 uma vez ele vai aparecer o torpedo assim com o o como é que fala bem amplo né mas se você apertou 3 de novo ele vai assim o com a mira um pouco mais concentrada né então tem essa função é que vocês sabem que quando você recebeu um dano faz para extinguir o fogo ou controla a enchente a enchente dentro da embarcação então são algumas coisas assim novas né do que vocês já estavam acostumados e que complica ainda mais e dificulta ainda mais a jogabilidade né e o destroyer assim uma coisa boa é que ele é bem manobrado ele é rápido mas o ruim é que ele tem o hit point muito baixo então se você tomar um tiro seja morre com muita facilidade e assim ele é meio fraco né o caso que ele tomou um tiro de perto praticamente que já era né se tomar um torpedo tudo bem o torpedo assim você consegue desviar rápido por causa da sua manobrabilidade mas é que se você tomar um torpedo ele já já morre então esse é uma das desvantagens de você a utilizar o destroyer né como a a utilizar o destroyer assim na nesse jogo eu achei assim bem fraco eu não gostava muito e fora que também a distância né do tiro dele assim é bem limitado que você tem que avançar muito para frente né então isso também não gostava muito o cara morrer porque tomei acho que torpede ele é bem fraco contra torpede então é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de próximos episódios e valeu